Olá, boa tarde, a paz de Cristo a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês que estão aí conosco assistindo essa live. Seja bem-vindo, Paola, que Deus a abençoe, Deus te bendiga, Paola, seja bem-venida a todos os outros. José e Zidio, que bênção tê-lo aqui também, é um prazer imenso estar saudando o irmão novamente. E que vocês possam ser edificados por esse vídeo, por essa pregação, todos aqueles que estão entrando aqui nessa live conosco nesse momento. E a gente está durante esse mês, durante esses meses, já estamos aí em alguns meses, analisando aqui o livro de Atos, que é o livro dos feitos, dos primeiros feitos da igreja, dos primeiros passos da igreja que são para nós hoje esses passos, a nossa referência como igreja também nos dias atuais, né? Para que a gente possa estar sempre seguindo aí o exemplo que foi deixado para nós aí pelos apóstolos, pelos discípulos e pelo próprio Jesus que os comissionou. Então a gente parou, na última vez que nós estivemos, né, meditando aí, nós paramos, na conversão de um homem piedoso, um homem que chamou a atenção de Deus através das suas esmolas, através da sua conduta, embora ele não fosse um judeu, ele era um gentio e através dele, Deus mostra a Paulo que ele estava interessado também nos gentios, em todas as nações, não mais só nos judeus, não seriam só eles chamados de povo de Deus, mas todo aquele que se aproximar através de Cristo, do Criador. E ele deu essa lição a Paulo, ele deu essa lição também a Pedro e a todos os demais, né, membros da igreja primitiva, mostrando que as nações seriam atingidas pela salvação, não somente o povo de Israel. E a gente está vendo aqui agora no capítulo 11, né, estamos no capítulo 11 do livro de Atos, né, que depois que Cornélio teve um encontro com Pedro e que depois que sobre ele, sobre sua família, desceu o Espírito Santo, e aí isso confirmou que realmente fora Deus que mandou, que apareceu a Cornélio, que revelou que ele deveria mandar homens até Pedro, e Pedro também teve aquela visão que Deus, através de uma metáfora, falar com ele, que ele matasse e comesse aqueles animais que ele viu descendo um lençol, dizendo que nada era impuro diante dos olhos de Deus, fazendo aí uma comparação da lei em que eles não poderiam comer certos tipos de animais e ali mostrando que também, assim como Deus criou todas aquelas criaturas e se ele quer, ele purifica, né, ele também havia purificado todos e pode purificar todos através do sangue de Jesus e que todos teriam direito à salvação. Então, aí, depois daquela visão, Pedro, ele recebe aqueles homens enviados a Cornélio na sua casa, por Cornélio, aliás, né, a sua casa, então ele vai com aqueles homens até a casa de Cornélio, ora por aquela família e ele recebe o Espírito Santo, Deus ali confirma que toda aquela movimentação que a gente estava fazendo era ele, né, para atingir a vida de Cornélio e também toda a sua família e todos aqueles que se achegassem através dele ao Criador. E aí, quando os outros apóstolos ficaram sabendo, no capítulo 11, né, ficaram sabendo de todo aquele movimento de que Pedro havia ido comer com Cornélio, tinha estado na sua casa e que ele havia pregado a Cornélio, chegou isso ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, tá ali no capítulo 11, no versículo 1. Então, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o ar voíram. Quem eram os que eram da circuncisão? Aqueles judeus que mantinham ainda, né, todas aquelas tradições, que eram cristãos, que haviam recebido o Evangelho, porém ainda estavam, é, circuncisando os seus filhos, como era o costume, como era a lei, né, em que todo o judeu de sexo masculino deveria receber uma operação de fimose, era a circuncisão. E isso não era só pela saúde, sim, também pela saúde, porque Deus é sábio, né, ele já mostrava ali que isso aí daria maior saúde àqueles varões, né, dos meninos aos varões, mas também acabou sendo uma marca do pacto do Criador com Israel. Então, os judeus do sexo masculino, eles eram circuncidados, né, e aí passou a ser aquela marca ali para todos que, todos os outros, né, de todas as outras nações, o homem que fosse judeu circuncidado, ele estava debaixo, realmente, da lei de Deus, ele realmente era um consagrado a Deus. E era de costume, circuncisar todos os meninos que fossem judeus, né, do povo judeu. E que tivessem também, né, que tivessem realmente debaixo da lei de Moisés, né. Então, o que acontece? Eles continuavam mantendo esse costume, e aí eles achavam, ficaram achando estranho isso, né, dos gentios também, eles estavam tentando entender o plano ainda de Deus com os gentios. e eles haviam sabido, então, que Pedro tinha ido a Jerusalém e perguntaram a ele, né, entrou na casa dele, por que que ele entrou na casa deles, né, sendo eles incircuncisos. E eles o questionaram, peraí, vocês comeram, Pedro, você comeu com esses incircuncisos, né, você pregou pra eles, como é que é isso? Então, Pedro começou a expor o plano da salvação para os gentios. Como ele entendeu tudo aquilo que Deus fez ele passar pra que ele entendesse que eles também tinham direito à salvação de Cristo. Então, aqui no versículo 4, né, ele passou a lhe fazer, lhes fazer uma exposição, né, e ele contou que ele estava em Jô, piorando, e teve no êxtase uma visão ali, né, daquele lençol, e que foi descendo do céu, e as quatro pontas foram se abrindo ali do lençol, e ele viu ali animais que eram considerados impuros pelo povo judeu, pela lei, né, e ali ele ouviu a voz que dizia, mata e come, e ele falou assim, ó, são impuros. E aí, Deus diz, não chameis de impuros aquilo que Deus purificou. E aquilo tudo foi, na verdade, né, uma comparação com o que Deus estava fazendo com as outras nações, ou seja, aqueles povos não eram mais impuros se viessem a Cristo, o Senhor estaria purificando-os, né, dos seus pecados. Quebrando, então, essa separação, essa divisão entre judeus e gentios, né, e o sangue de Jesus, ele quebra toda a divisão. Então, ali, Pedro expôs tudo isso, né, e aí, no versículo 8, ele diz, né, do versículo 8 até o versículo 18, ele explica que ele foi na casa de Simão, e que ele, quando estava orando, o Espírito de Deus caiu sobre eles, não é? Confirmando, então, todo o que Deus estava fazendo, que realmente era Deus que estava à frente daquele plano. E aí, ele o batizou, batizou ao Cornélio, né, também batizou ali aqueles que estavam com ele na sua família, aqueles que creram. E aí, logo, né, foi concedido, então, através disso aí, que Deus estava alcançando os gentios. E esses apóstolos, né, esses irmãos ouvindo isso, eles não se opuseram, eles glorificaram a Deus. Olha como é que Deus fez, o plano todo certinho, né, através, então, de Pedro, para alcançar essas vidas, né? E ali, no versículo 17, diz o seguinte, Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou, ou, ou, otorgou, perdão, otorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? Né, quem somos nós para a gente, então, estar impedindo os planos de Deus? Quem somos nós para estarmos questionando quando Deus faz a obra na vida de alguém? Quando Deus atinge alguém com a sua misericórdia? Às vezes, nós temos aquela mania de julgar, né, nós nos ponhamos como juízes, quando, na verdade, nós não somos juízes, né? Nós não temos, Deus não deixou para nós essa função de dar a sentença final. Nós até podemos julgar todas as coisas, discernir, mas a questão da sentença final fica com Deus. O discernimento, ok, nós temos que andar com discernimento, mas dar a palavra final e a sentença é para o Criador. E a sentença que Deus dá é aquela que nós temos que acatar. Então, na sua vida, né, a gente também, na sua, na minha vida, a gente tem que ter aquele equilíbrio do Espírito para saber discernir o que Deus está fazendo. Naquele momento, quando o Pedro, ele expôs tudo aquilo, eles souberam entender, né, o que Deus estava fazendo. Que nós também, né, tenhamos essa sensibilidade espiritual, tenhamos a nossa mente ligada a Deus de uma forma, né, ligada a sua palavra, que a gente consiga, então, deixar que o Espírito Santo nos ensine a discernir quando é Ele que está obrando, o que Ele está fazendo, até onde temos que ir, o que a gente tem que aceitar, o que a gente não tem, o que a gente tem que esperar, o que a gente tem que observar, o que a gente tem que dizer sim, ou o que a gente tem que dizer não. E naquele momento, eles viram que era Deus, né, e eles tinham que dizer sim para aquelas pessoas, né, então, muitas vezes, Deus, Ele faz obra na conféria das pessoas, e a gente fica assim, ah, mas será, né, e com outros, a gente também fica assim, ah, é, que bom, e Deus fez, e às vezes nem nada daquilo, né, então, a gente tem que ficar sempre ligado com Deus e pedindo a Deus sabedoria para entender, para que a gente não caia, né, em julgamentos equivocados, né, em preconceitos ou conceitos precipitados, e é ali o que aconteceu foi que, na verdade, Deus queria realmente, né, que eles aceitassem aquelas pessoas, Deus faz como quer, quem somos nós para que quando Ele, né, dá a sentença final, a gente discuta com Ele, mas Senhor, mas essa pessoa, né, quem conhece melhor o ser humano, aqueles que, né, que criou, quem pode conhecer melhor do que aquele que o criou, né, quem conhece a pessoa por dentro e por fora, nós só conhecemos o exterior, e Deus consegue impactar e atingir o coração, e sondar o coração, sondar a mente, que é onde a gente não chega, a gente não chega, e às vezes a gente acha que a gente chega, né, mas quem conhece, na verdade, o que vai dentro do coração ser humano, e chega realmente onde está a essência daquele ser, é o Senhor, então, quem melhor do que Ele para, é, determinar o que acontece em uma certa vida, né, e aí Deus determinou que quando Ele tinha que ser um servo dEle. No versículo 19, a partir então do versículo 19, né, o que acontece, né, ali devido àquela tribulação que sobreveio com a morte de Estevão, a gente voltando então lá naquela questão do Estevão I, Marte, né, muitos cristãos, eles se dispersaram por prudência, né, por zelar por sua família, por suas vidas, eles acabaram se dispersando, e se espalharam até a Fenícia, a Chipre, a Antioquia, né, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, com medo da perseguição, eles ficavam entre eles ali, nos grupos, né, e alguns que eram de Chipre, de Sirene, foram até a Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. É esse grupo aí que teve essa missão de levar então também para os gregos o evangelho. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos deuses converteram ao Senhor. Olha como é que Deus fez, né, através de uma tragédia, né, uma coisa negativa, que era a morte de um servo de Deus, pregando a sua palavra, uma rejeição daquele, né, daquele tamanho, né, daquela proporção, e que seria aqui, para nós, né, uma grande perda para o ser humano, um homem como Estevão, um homem, né, justo, justificado, um homem que realmente tinha palavra, tinha amor, ele foi martirizado. Então, isso deveria ser para parar, né, a igreja, num momento ali, ah, acabamos aqui, não. Mas foi o contrário. Através daquela dispersão, aquilo que parecia que estava dando errado, estava dando errado, né, não, peraí, um foi para o lado, outro foi para o outro e acabou. Não, não, não. Deus usou essa dispersão para alcançar mais pessoas, mais povos. Olha como é que tudo foi se encaixando, né, para que o Evangelho fosse se espalhando entre os gentios, não só entre os judeus. Houve a dispersão, e Deus, através da tragédia, né, entre aspas, porque para Estevão foi a sua grande vitória, ele viu a Cristo, ele foi com Cristo, Deus usa aquilo que era para dar errado e faz com que dê muito certo. Às vezes na nossa vida também é assim, né, tem coisas que, ah, isso aí, isso é uma perda, né, isso é uma perda de tempo, ou isso aí é um prejuízo, mas até naquilo que parece que está dando errado na vida do cristão, que deve ser direcionado por Deus, Deus remete a situação e faz com que dê certo. aquilo que tinha 100% as vezes de chance, né, ou 99,9% que Deus usa, Deus remete faz com que seja canal de pensão. E aconteceu que ele pegou essas pessoas que foram se escondendo, e onde elas estavam não conseguiam ficar, né, com suas bocas fechadas, e foram anunciando o Evangelho. Então, eles foram missionários através da tribulação, através da perseguição. Talvez se eles tivessem ficado lá em Jerusalém só, né, a coisa tinha ficado só ali, mas não, teve que ter aquela perseguição pra que eles pudessem, né, querendo ou não, eles tiveram que ser missionários, eles foram anunciando, e foram cumprindo o índice de Cristo. Né, quantos assim também somos nós, né, às vezes a gente é levado por algumas situações, a sairmos da nossa zona de conforto, pra poder ir para uma outra realidade, para um outro lugar, ou pra uma outra posição, que a gente não esperava. Mas Deus, ele usa isso, e pra gente, às vezes, materialmente falando, ou na nossa vida pessoal, não é muita vantagem, a gente tá achando que no momento não é vantagem, mas Deus está usando aquela situação desvantajosa pra se tornar uma vantagem para o reino de Deus. E com certeza, como Deus não fica devendo nada pra ninguém, ele vai nos abençoar. A gente também vai sair ganhando, né, e olha só, o que que aconteceu, né, alguns deles, porém, eram de Chipre, de Sirene, foram até Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando o Evangelho de Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendos se converteram ao Senhor. E no versículo 22 diz, que a notícia a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Olha só, e vai longe, né, como é que foi longe, né, e enviaram a Barnabé à Antioquia. Eles eram organizados, né, e eu não tinha internet. Imagina que não tinha WhatsApp, e mesmo assim, chegou até lá. E aí, eles se preocuparam, não, vamos enviar a Barnabé pra ver como eles estão anunciando isso, pra ver se está tudo certinho, né, que eram aqueles mais experientes. Então, isso se chama organização. Deus, ele é organizado, ele é ordeiro, né, e ele faz com que a gente também tenha responsabilidade, e sejamos dessa forma, né, ou pelo menos ele nos mostra que a gente tem que ser dessa forma, né, e aí o que que aconteceu no versículo 22? Chegando então, né, o Barnabé, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração, né, permanecessem no Senhor. Isso é importante, né, irmãos, essa questão aqui, né, a exortação, a gente acha que exortação, é só chamar atenção recriminando algo, repreendendo, não, mas exortar também é confortar, também é dar uma palavra pra que se, né, continue, né, é dar aquele incentivo, né, e a exortação dele foi para que eles permanecessem no Senhor, né, é muito importante para que nós, né, que somos cristãos, que estamos seguindo o caminho, é muito importante a gente ouvir isso um dos outros, às vezes é muito, a gente ouve muita crítica, e para criticar tem uma fila, sempre, você pode fazer o melhor que você puder, né, na sua vida, nas suas tarefas, naquilo que você se propôs a fazer, você pode dar o seu melhor, mas sempre haverá críticas, né, críticas assim, negativas, ah, você pode pegar essa crítica negativa, e claro, através dela melhorar, ótimo, né, mas, é muito importante também, a gente ouviu uma palavra de, de positividade, assim, de, ah, vai em frente, isso aqui você tem que ajustar, mas nisso você acertou, e como é difícil ter alguém que às vezes, né, se proponha a reconhecer o lado bom daquilo que a gente fez, ainda que a gente tenha errado, né, alguma coisa, para podermos incentivar a continuar e fazer o melhor, e também é muito importante que a gente, como cristão, tenha uma certa, uma certa, um certo tato, né, não é passar a mão na cabeça, não é ficar de, não é ficar assim, massageando o ego de ninguém, porque a gente não tem que massagear o ego, é diferente massagear o ego, do que reconhecer o bom efeito, e dar um incentivo, massageando o ego, geralmente ele tem uma segunda intenção, e mesmo que a pessoa esteja fazendo alguma coisa errada, ele sempre vai dizer que está tudo bem, mas por quando ele, aliás, por dentro ele, ele está achando o contrário, o massagear o ego, ele não está ajudando, na verdade, ele está querendo alguma, levar alguma vantagem, tentando agradar a pessoa mesmo, que ela não mereça, e não é isso que Deus quer, Deus não chamou ninguém para ser puxa-saco de ninguém, né, mas aquele que é, né, aquele que gosta de incentivar, que é usado por Deus, para exortar alguém positivamente, para dar uma crítica, é construtiva, é diferente, ele não está dando uma crítica construtiva, porque ele tem uma segunda intenção, porque ele está querendo massagear o ego de ninguém, mas, e às vezes ele não vai levar nenhuma vantagem, ele quer sim, se deixar usado, ser usado por Deus, para poder segurar na mão daquela pessoa, que precisa de um impulso, porque todos nós precisamos disso, o ser humano, ele é movido por isso, né, a crítica também, né, no sentido de corrigir alguém, é muito importante, e a gente tem que saber como fazê-la, para que a gente não destrua a pessoa, e não destrua a obra, né, ela é importante, e a gente tem que ter muita educação, e saber, né, como ele falar, e não é ficar também de muita, não é isso, mas, a gente tem que ser rígido, e a gente tem que ser firme, mas com amor, a Bíblia fala disso, né, para a gente exortar com amor, a não ser que a gente, a pessoa seja uma pessoa desrespeitosa, a gente tem que pôr no lugar, né, às vezes, a gente tem que usar uma palavra mais, né, mais confundente, mas, enquanto a gente pode seguir a paz, o próprio apóstolo Paulo falou isso, seguir a paz, se possível, seguir a paz com todo, então, quando a gente puder manter, né, a paz, seguir a paz, sim, é um momento que a gente tem que ser um pouco mais firme, mas, quando é, né, para, né, reconhecer o feito de alguém, corrigir, no sentido de exortar, positivamente, usar as palavras, né, certas, que vão penetrar realmente, naquele coração, e vão levar aquela pessoa, a progredir, e não regredir, isso é um pouco difícil, às vezes, né, mas o Espírito de Deus, ele dá sabedoria, então, a Bíblia fala, né, Tiago diz, né, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que seja a dada, Deus dá sabedoria para isso, né, aqui tem um comentário aqui, da nossa missionária, Roberta Liró, né, verdade, temos que ser, 100%, pois 99, já desagrada muito, é verdade, triste, mas o Senhor Jesus nos consola e nos sustine, é isso aí, temos o retorno do Senhor, então, é isso que ela está falando, né, nós temos 99, 99% das pessoas, para, está ferrada, isso não vai dar em nada, nem 1%, é, que vai ali, não, continua, você errou aqui, vamos corrigir aqui, vamos melhorar assim, 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 mas esse trabalho aqui, você fez com excelência, vamos investir nisso, né, e os cristãos, também devem ser assim, com seus irmãos, né, a não ser aqueles que sejam, que estejam com capa de louco, que a gente também não pode deixar passar na igreja, e ficar se infiltrando, né, isso aí, Deus, isso é um outro assunto, e Deus nos dá, o discernimento também, para não deixar se criar, é, aqueles que querem chegar no meio do rebanho, e arrebatar, como louvos, né, e Jesus com esses aí, pelo pesado, mas a gente está falando aqui, de quem está fazendo a obra com o ele, né, e que são irmãos em Cristo, tentando acertar, aí, o que que aconteceu? chegou ali naquele, na, né, Barnabé, né, até a Antioquia, e viu, né, aqueles irmãos ali, e ele, ele motivou, eles estavam se entregando a Cristo, no meio da perseguição, eles estavam colocando a pele em risco, por amor a Cristo, então, o que eles tinham que receber? Um incentivo? Não, irmãos, vamos continuar no Senhor, que vale a pena, né, esse aí é o Salvador, ele é o Messias, vamos lá, e aí, o que que aconteceu? No versículo 22, aliás, no 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, né, esse era Barnabé, muita gente se uniu ao Senhor, olha só, por que muita gente se uniu ao Senhor através de Barnabé, né, porque ele tinha uma boa dicção, porque ele tinha uma ótima oratória, né, perfeito em hermenêutica, né, não, é porque ele era cheio do Espírito Santo e homem de fé, olha só, né, as palavras vindo com as atitudes, o povo estava prestando atenção nisso, e nessa época, né, de perseguição, de oposição ao cristianismo, as palavras só, não iriam convencer muita gente não, tinha que chegar ali exemplo, e quem foi, foi Barnabé, que era um homem que tinha uma ótima reputação, Deus o enviou ali, Deus, através dos outros apóstolos, ele foi comissionado para poder, não só, né, levantar aqueles ali, mas levantar também aquele que Deus havia, é, separado dos perseguidores que a gente voltou lá, agora no capítulo 9, né, de Atos, Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, Barnabé foi muito importante, na vida de Saulo, sabe o que que é isso? Que a gente não deve, né, tentar fazer tudo sozinho, sempre aqui está mostrando na Bíblia, que Jesus sempre comissionava de dois em dois, o cristão sozinho, é, não que ele esteja totalmente sozinho, que Jesus está com ele, a não ser que não tenha outro jeito, né, que tem momentos que a pessoa fica no deserto, igual Cristo, mas, a Bíblia mostra que é bom estar com quem, está na mesma sintonia que você, ainda que discorde em alguns pontos, você vai ver depois que Saulo e Barnabé, também discordavam, e eles acabaram até brigando uma certa época, mas não deixaram de amar um ao outro, não deixaram de amar a Cristo, continuaram no mesmo propósito, né, do cristianismo, mas eles também concordavam, mas tinham muito mais coisas em comum, por isso Deus colocou Saulo na vida de Barnabé, e Barnabé na vida de Saulo, então, o que que é isso, a gente vê que muita gente, né, aí, está difícil, para muitos cristãos, encontrarem outros, encontrarem amigos, muito com o mercado de todo mundo, e que as pessoas só querem ser amigas, isso já vai uma vantagem, né, o que que essa pessoa me traz de vantagem, ah, eu vou colocar o anel, mas se ela não vai me trazer vantagens, não é nada que me interesse assim materialmente, pra quê? Não é assim, né, não é por aí, o cristão não vê assim, o cristão se aproxima de alguém, né, aquele que conhece a Deus, a Cristo, a mão de Cristo, não é o que vai trazer de vantagem material, mas pelo Senhor, o que que o Senhor está me fazendo, né, é, porque o Senhor está me colocando na vida dessa pessoa, o que eu posso fazer por ela, não que ela pode fazer por mim, propriamente dito, na verdade, quando a gente é cristão, a gente está muito preocupado, o que o outro vai nos dar, a gente está mais preocupado, o que a gente pode fazer, de bom naquela vida, a gente quer mais dar do que receber, pelo menos era assim que deveria ser, e pelo menos foi assim que Jesus ensinou, então muita gente às vezes quer se aproximar das outras, ah, deixa eu ver, ah, essa pessoa aqui, tem uma boa condição social, então, é isso, mas deixa eu falar, ah, mas é aquele coitadinho ali, coitadinho que conhece, quem tem nada, verdadeira, não precisa de mim, eu vou ter que ajudar, aí deixa eu afastar, e não é assim, né, é muito importante a gente entender, que Deus muitas vezes não vai botar na nossa vida, as pessoas que a gente achava que ele ia colocar, mas ele coloca aquelas pessoas, quem ele vê, que vai ser importante, que a gente vai fazer diferença, que a gente vai, não é, ser canal de Deus pra ele, ou pra ela, olha só o que que aconteceu, né, Barnabé, se aproximar de Saulo, ele devia pensar assim, mas esse cara foi um perseguidor da igreja, vão querer me massacrar quando me verem com ele, ninguém vai querer ficar do meu lado, primeiro por quê, né, é, vão querer correr atrás dele, bater nele e tudo, e eu junto da você, vou ser confundido ali também, eu vou acabar, vai acabar sobrando pra mim, mas Barnabé era um homem que andava em constante comunhão com Deus, ele sabia que ele não estava indo por ele mesmo, foi Deus que colocou ele ali, e ele sabia que Saulo era um homem escolhido por Deus, o Senhor havia colocado isso no entendimento de Barnabé, porque ele andava em comunhão com Deus, então o que que aconteceu, ele encontrou a Saulo ali no versículo 26, é, levou-o para a Antioquia, e eles se reuniram por um ano, um ano, Saulo ficou um ano aprendendo com Barnabé, e Saulo tinha sido criado ali, né, na, na seita dos judeus, aos pés de Gamaliel, que era o mestre, doutor da lei, Saulo foi humilde, porque ele podia dizer assim, mas eu, que estudei com Gamaliel, vou ouvir agora esse, quem é esse Barnabé, pra me ensinar alguma coisa, olha porque que Deus também, né, apesar daquela, aquele zelo todo, que Paulo tinha, mas um zelo que não, né, ele tinha um zelo, apesar de estar sendo canalizado da forma errada, né, porque ele não tinha entendido que Jesus era o Messias, mas quando ele entendeu, ele se arrependeu, e todo o zelo que ele tinha antes, pra perseguir a Cristo, ele colocou para defender a Cristo, amar a Cristo, levar a Cristo, Deus canalizou tudo na vida de Saulo, né, e aquilo, ao mesmo tempo, ele era humilde, por mais que ele fosse, né, um mestre também, da lei, o que que ele fez? Ele aprendeu com Barnabé, e quantos hoje não querem aprender com ninguém? Não, eu sei tudo, não, muitas vezes a gente tem que reconhecer, que a gente precisa rever alguns conceitos, não é? E mesmo que não precise a gente rever esses conceitos, a gente tem que ir devagarinho, né, e entender que a gente também tem as nossas limitações de entendimento, e a gente está sempre aprendendo, muito cuidado, né, porque a gente às vezes acha que conhece muito, e não precisa mais ouvir mais nada, nem mais ninguém, e não é por aí, o verdadeiro sábio, ele está sempre disposto a aprender, ele reconhece que a sabedoria de Deus é imensa, inesgotável, em que a gente está sempre precisando aprender mais, seja daqui, né, da terra, seja do Criador, nossa mente é limitada, nosso conhecimento é pequenininho, e tem muito mais coisas que Deus quer nos mostrar, desde que esteja, né, dentro daquilo que ele planejou pra nós, não é, que não esteja ferindo os seus princípios, é claro, né, a gente tem que analisar todas as coisas, reter o que é bom, né, e aqui diz o seguinte, que, então, eles ficaram um ano, e eles também ficaram ensinando a multidão, né, em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, eu vou já fechando por aqui, eles foram chamados de cristãos, olha que coisa, né, pela primeira vez, então, quando alguém te perguntar, qual é, que foi o nome cristão, né, cuidado pela primeira vez, aqueles que eram crenças em Cristo, foi aqui, em Antioquia, onde estava Barnabé, e Saulo, né, eles ficaram ali um ano, pregando e aprendendo, um com o outro, não é, olha que coisa bonita, que tem que existir, entre aqueles que são de Cristo, né, um aprendendo com o outro, um querendo ser maior do que o outro, mas entendendo que é Deus sobre todos, não é, e um, é, ajudando o outro, né, levantando, exortando positivamente, e mesmo que às vezes tenha que falar alguma coisa que está errada, exortar até ver uma coisa que está errada aí, mas tudo com equilíbrio e sabedoria em Cristo, né, e ali eles estavam exercitando isso, e nesse lugar, então, eles foram chamados de pequenos cristos, pela primeira vez, cristãos, seguidores de Cristo, e isso vai ser uma coisa muito importante, porque a gente acha que o nome cristão, né, caiu assim numa, num uso comum, mas aí tem muita coisa por trás desse nome, né, levar esse nome, muitos, ah, ele, o que que você é? eu sou cristão, levar esse nome, caiu assim num uso, né, banal, popular, ah, é cristão, é porque ele cheia em Cristo, mas a coisa é muito mais profunda, ser cristão, não é apenas levar essa denominação, ah, a minha religião, tem muito mais coisa por trás disso, o que que eram cristão naquela época, que a gente vai ver aqui, por que que eles eram chamados de cristão, o que que levou eles serem chamados de cristão, é porque eles tinham muitas características, que, né, os fizeram ser chamados por esse nome, e que hoje em dia, se a gente for ver aí as pessoas que se denominam cristão, né, a gente for parar, ah, peraí, mas como ser chamado de cristão, se não tem nada a ver com esses que foram chamados de cristão, cristãos pela primeira vez, pequenos cristos, e o que era Cristo, né, que tipo de, né, de homem, de ser, foi Jesus, para que a pessoa seja chamada de um pequeno Cristo, né, então a gente tem que ver bem como Cristo era, para que aqueles atributos que ele tinha, né, também se reflita nessas pessoas, a ponto de elas serem chamadas de cristão, né, é muito, isso é muito, isso é que eu estudo aqui, a gente vai ter que levar muito tempo ainda, mas fica aqui já no planejamento, né, e na próxima semana a gente vai continuar, então, analisando aqui no livro de Atos, o que que aconteceu na igreja, o que que eles fizeram chamados de cristão, o que que eles viviam para receber esse nome, e as coisas que Deus e Jesus continuam a operar, a fazer através desses homens, né, para servir de exemplos, para nós hoje em dia, para que a gente também seja chamado de cristão, ou pelo menos, né, a gente quer ser cristão, e a gente está aí nessa, nesse exercício diário, levando, né, esse caminho, entrando por esse caminho, seguindo nesse caminho, para que a gente possa também levar, sobre nós, essa marca, né, cristão, e viver isso, porque o importante, não é só ser chamado, a gente se denominar, mas é viver realmente isso, né, e é um exercício diário, é uma correção diária, é uma aprendizagem diária, que aquela igreja viveu, que passa para nós, e que nós estamos vivendo hoje, vamos sempre estar, até a vinda de Cristo, né, até o momento que ele nos, coloque aí no seu reino eterno, na outra dimensão eterna, aí com ele, né, que a gente crê nisso, que a nossa vida, não se restringe só, a esse mundo aqui, né, senão, o que estaríamos nós fazendo hoje, aqui falando de Cristo, né, então, eu quero agradecer você, que está nos ouvindo aqui, você que está nesse vídeo, a nossa irmã Roberta Lirol, a paz querida, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, em todos os teus projetos, e te guie em todo momento, continue te dando muita sabedoria, amém?